Oi, gente! Boa tarde, tudo bem? Como é que vocês estão? Estou bem. Meu nome é Ruth, eu sou a Ruth da Orquídea da Rutinha, eu moro em um verde, Goiás, Brasil. Pessoal, e tá tendo uma exposição aqui na minha cidade. Gente, eu olhando ali que eu não tirei os trem do Natal até hoje. Agora que eu precede, então, vocês acreditam? Ai, Deus! Pessoal, tá tendo uma exposição aqui na minha cidade e eu vou mostrar pra vocês as plantinhas que eu comprei lá, gente. Tô apaixonada, esse era meu sonho. Gente, se esse conteúdo te agrada, já dá mais aí, já se inscreva no canal. Se não for inscrito, já curte, já compartilha, já comenta, dá uma força aí. E pessoal, essa planta era meu sonho, George King. Inclusive, eu tava olhando em todos os sites e tô lá na exposição, gente, chegando, eu dei de cara com ela. Quase que eu derrubei, gente, porque eu sou dessa. Gente, eu dei de cara com ela. Eu era apaixonada nessa planta. Eu queria muitíssimo essa planta na minha vida. Sonho realizado com sucesso, gente. Olha que planta belíssima. O vegetal tá bem bonito, pessoal. Tirando o que tem... Ela tá com ácaro, tá vendo? Esse aqui é um ácaro. Eu vou tratar. Eu vou fazer o replante. Acabando o vídeo aqui. Vou fazer o replante. Vou tratar esse ácaro dela, tá vendo? Não, esse aqui é um ácaro. Tá com ácaro. Tá bem atacada por ácaro, ó. Eu até vi que ela tava atacada por ácaro, mas o vegetal em si tava muito bonito, tirando essa parte do ácaro, né? Aí eu falei, ah, eu vou cuidar. Vai dar certo. Aí eu falei assim, não, vou cuidar, vai dar tudo certo. E ele... Oi, mãe, tá joia? Eu falei assim, vou cuidar, vai dar tudo certo, né? Eu peguei e trouxe ela. Porque ela não tá toda atacada, não. Ela tem parte só que tá com ataque. Então, assim, é... Tranquilo, de boa. Dá pra... Pessoal, olha isso aqui. Olha isso aqui, que coisa mais linda. Ela tem um perfuminho de limão. Coisa maravilhosa. Planta belíssima. Fiquei apaixonada nessa planta. Gente, olha esse labelo. Pelo amor de Deus. Olha que trem mais lindo. Nossa, muito, muito apaixonada nessa planta. E esse perfume de limão no labelo é a parte que é mais perfumada. O labelo dela é a coisa mais perfumada que tem. A parte da planta mais perfumada. Muito, muito linda. Fiquei apaixonada. Trouxe, né? Gente, essa aqui. Olha isso. Eu acho que eu tenho essa planta. Eu tenho quase certeza absoluta que eu tenho essa planta. Só que eu não resisti. E tinha outras plantas belíssimas lá, que eu queria muito. E aí eu não trouxe. Eu trouxe essa que eu tenho com a certeza que eu tenho. Mas tudo bem, né, gente? É uma a mais. A hora que eu descobrir quem que é a outra, eu já faço uma torceira e tá tudo certo. Não tem nada, não. Mas, gente, a exposição tava maravilhosa. Comprou das belíssimas. Pessoal, olha isso aqui. Ah, gente, eu paguei 60 reais nessa. Paguei 60 reais nessa. Paguei 60 reais nessa também. Nas cataleias eu paguei 60 reais. Pessoal, olha isso aqui. Olha o vegetal dessa planta. Isso aqui é o cruzamento de alaúri com valqueriana. Gente, olha isso. Que mimo. Então, essa plantinha é uma plantinha que flore várias vezes ao ano. E ela tá com dois botões. Então, eu vou curtir a flor dela por muito tempo. Gente, por um tempo, né? Pessoal, imagina, ela flore várias vezes ao ano. Bem cultivada. Então, né? Vou dar aquele cultivo pra ela que eu já dou pras minhas. Gente, olha isso. Olha esse vegetal. Fiquei apaixonada. Vegetal belíssimo, belíssimo. E vou replantar todas agorinhas, gente. Acabando o vídeo, eu já vou partir o replante. Pessoal, essa valqueriana aqui. Achei... Gostei dela. E gostei mais do preço. 25 reais, gente. Olha aqui. Paguei 25 reais nessa plantinha. Aí trouxe pra casa. Eu já tenho valquerianas. Tenho, mas... Cara, 25 reais. Sei como... Gente, eu fiquei apaixonada no alabeloide lá. 250 reais. Eu ainda vou comprar aquela planta. Vou comprar aquela lá e eu vou comprar. Maravilhosa. Pessoal, olha essa aqui. Olha a beleza dessa planta. Mas, gente, eu vou mostrar o ID pra vocês dessa aqui, ó. Olha aqui o ID. É... Mas... Catleia alcaúria. Sabe? Ai, eu não tô entendendo não, gente. Mas é isso aqui, ó. É um cruzamento de alaúria com catleia. Belíssimo. É essa aqui. Ai, gente, eu fiquei apaixonada nessa planta. Ela não é uma semi-alba. Ela é suaves. O pai dela disse que ela é uma suaves. Eu tenho o ID dela aqui também. Ai, gente, eu tinha o ID dela. Mas eu não sei onde foi parar, não. O ID dela certinho. Se eu for editar o vídeo, eu falo pra vocês. Porque a plaquinha dela tá em algum lugar. Ela veio pro plaquinha. Gente, eu paguei R$75,00 nessa planta. R$75,00. Olha aqui. R$75,00. Valqueriana, gente. Olha isso. Apaixonei nessa planta. Fiquei doente nela. Pessoal, eu comprei duas plantinhas dessa. E eu doei. Aí eu comprei outra planta dessa também. E doei pra uma senhorinha que já me deu muitas plantas. Aí eu doei pra ela. Pessoal, essa planta aqui era meu sonho. Olha isso, gente. Meu Deus, que planta maravilhosa. Olha aqui, gente. Eu paguei R$60,00 nela também. Ou R$50,00. Eu já não lembro. Se foi R$50,00 ou R$60,00. As catleias eu tenho certeza que eu paguei R$60,00. Essa aqui eu já não sei. Gente, mas olha que coisa mais linda. Não sei se ela tá com valor, não. Pessoal, mas eu acho que esse ID tá errado. Catleia penicuroda vezes spot. Porque eu tenho a penicuroda vezes spot e não é essa planta. Então, assim, eu acredito que essa planta esteja com o ID errado. Posso estar enganada? Posso. Mas eu acho que tem... Gente, mas olha que linda. Tem uma menina aqui na cidade que tinha essa planta. Ela estava sempre postando. Aí eu ficava apaixonada. Agora eu tenho a minha. Nossa, gente. Amei. Amei demais. Essa coisa linda aqui, gente. Pipoquinha maravilhosa. Não lembro agora o ID dela, pessoal. Mas é um cruzamento. Ah, em cruzamento. Ah, não vou falar porque eu não lembro agora. Não lembro. Eu só sei que aquela bichinha é alguém com alguma coisa. Se eu for editar o vídeo, eu procuro saber e coloco. Mas, assim... Ah, gente. Essa aqui eu não tenho a identificação. Não tenho a identificação dessa planta. Cheirinho de limão maravilhosa. Ah, essa aqui está com identificação, pessoal. Deixa eu mandar o ID para vocês. Dessa aqui, ó. RLC. Sei lá quem, sei lá o quê. Isso aqui. Ai, gente. Mas é uma planta belíssima. E muito perfumada, gente. Muito, muito, muito. Gente, olha para isso. Para o mundo que eu quero descer. Pessoal, isso aqui, ó. Era meu sonho. Eu já matei algumas. Eu tenho dificuldade no cultivo dela. Já matei duas, na verdade. Ai, gente. Mas que coisa linda. Meu Deus. Fiquei muito apaixonada nela, gente. Olha a beleza dessa plantinha. Ainda bem que é uma tococeirinha boa, né, gente. Se morrer um pedacinho, vai ficar outro. Eu já estou pensando em matar. Coitada. Gente, olha isso. Eu fiquei apaixonada demais. Eu ainda quero um toco grande desse trem. Eu ainda quero. Estou decidida. Gente, olha isso. Nossa, eu fiquei muito apaixonada. Isso aqui eu paguei R$35,00. Essa aqui eu ganhei de brinde. Porque eu tinha escolhido ela. E aí o dinheiro não deu. A mulher falou assim. Não, eu vou te dar de brinde. Porque eu comprei plantas para outras pessoas lá. Com ela, sabe? Para clientes minhas. E aí ela me deu essa aqui de brinde. Olha que coisa mais linda, maravilhosa. Olha aqui. Amei essa plantinha. Não sei o ID também, gente. Não sei, mas fiquei apaixonada. Quando eu cheguei, que eu vi. Nossa, foi amor à primeira vista. Pessoal, elas tinham os denfais lá. Maravilhosos. Mas todos eu tinha. Só esse aqui. Que se eu tenho, eu não sei. Mas tudo bem. Eu amo os denfais. Deixa eu ver se ele é perfumado. Estou sentindo um perfume diferente aqui. Não, não é perfumado não. Mas olha a beleza disso, gente. Eu amei. Eu paguei R$30,00 nesse denfalo. Ele está com ferrugem. Eu vou tratar. Eu vi lá que ele estava com ferrugem. Mas só tinha ele. Eu me apaixonei por ele. E esse tipo de coisa é coisa que eu... Eu tenho bastante denfais, né? Eu tenho muita facilidade com eles. Aí eu sei tratar, então. Não tem problema, não. Pessoal, o que vocês acharam? Me conta nos comentários o que vocês acharam da minha compra. Eu amei. Fiquei apaixonada. É claro, eu queria um monte de outras coisas, né, gente? Mas a gente não pode ter tudo nessa vida. Pessoal, esse é o videozinho de hoje. Curta, comenta, compartilha. Dá um like. Se inscreva no canal. Tchau! Tchau! Tchau!